Olá, Capitão Cassiari da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Estamos aqui no Terra Parque hoje, atuando sempre na atividade de educação ambiental e o Terra Parque é sempre um grande colaborador da Polícia Militar Ambiental aqui no Estado de São Paulo e com atividades diversas aqui no ramo de educação ambiental também. Conte sempre com a Polícia Militar Ambiental e com o Terra Parque. A CIDADE NO BRASIL